Nós falamos aqui do ginásio de esporte governador João Castelo, os preparativos, o pessoal já está preparando aqui tudo para a abertura da 42ª edição dos Jogos Escolares de Caxias. Jogos Escolares que pretende mobilizar mais de 2.700 estudantes este ano, ou seja, batendo mais um recorde, ficando atrás apenas de São Luís, que realiza os Jogos Maranhenses. Grandes Jogos Escolares, o ginásio de esporte já está todo preparado aqui, aguardando exatamente os atletas e também a torcida. Olha só como está aqui, tudo preparado e o pessoal que está dando aqui os últimos ajustes para poder daqui a pouco iniciar a abertura dos Jogos. Estamos a partir das 4 da tarde, todos convidados a participar da abertura dos Jogos Escolares de Caxias, edição de 2019. Previsão aí de quase 20 modalidades esportivas participando este ano. Jogos Escolares de Caxias, Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer! Jogos Escolares de Caxias, Prefeitura de Caxias.